Música Minha Ciumai e o Tote Poetinaute Enata E a venei de Tauhaína e a venei de Tauhaína e a venei de Pavio No terra de Pavio No terra de Pavio No terra de Tauhaína e a venei de Fino No terra de Pavio O que você acha que é isso? Eu não sei. Nós estamos levando à França. Eu vou dizer que eles são os polegas. Eles são os polegas. Os polegas são os polegas. Os polegas são os polegas. Te pavio ma'ohi no te haka i te o ei tatou. Te pavio frani no te ena tatou me atou. Tô mua oa e aveinei me te haa ao te tau enata a ti i mito tatou katu enata frani noa tuho i e taiti a koe a e ma'ohi tatou. Te pavio frani no te mea i oto tatou i te heu repubri ta frani. Te pavio a te heu fenua no te mea oha amoutiei oto te papature o te heu fenua. O ea nei, uko ana mai te heu fenua i oto te haate tina ke i a te heu fenua i te haate e iai iho. Me te e hua tautini e i wahanere e vau onho uefa. Me e a maito i a vatina ti te pavio noia. E eva a te a pavio i te kao ko te pavio a te hauferani. E eva a te a vatina o te tau vatai patutiei no te pavio o te heu fenua. E eva ia a e fapu ke enata. Ha oi e ima enata i nho eva. E eva ia a me te tai. Eva a te tau enata. Te eumati e tai e ka eumati eva a. E eva a te tau enata. E eva a te tau enata e ima ou a te pakemuto eva. E eva a te a eitina e te hainati. E eva a te ta eumati e te tau enata. E eva a te tau enata. E eva a te tau enata e a te tau enata. E eva a te tau enata e ima ou a te tau enata. E eva a te tau enata e a te tau enata e ima ou a te tau enata. Má una o tenei tai e aveinei te omati, me toia tau hihi, ono huu. Nga te omati e ha auanei te tau animara me te tau tupu, no eia e ko anaia peau, te omati, te oa. I una o te tai e aveinei te vaa me toia kāpūkiki, e haina tētainu i te nei o tō te poetina o te tau tupu, no eia e ka i te maa i te mana o te hakaiki. E ha ahanatia nei te vaa no te avaia, no te haite enata me te haina, te iamotu, te iamotu. O mua nei e he atuputia ti teiko inai inhoi me ae e pō te kānea te vaa, no eia o i o te vaa e me mau tētainu i no te poetina o te enata. I una o te paipae o te vaa e aveinei e imatiki, haka itetina te nei te kātaitina o te tau motu no porinitia frani. O i nei te avivinitina o te nei tau tiki, te whenua tō taiete, te whenua enata, te whenua tuamotu, te whenua maarewa, te tuha apae. I una o te paipae o te tau motu no porinitia frani. I una o te tau motu no porinitia frani. I una o te tau motu no porinitia frani. Te omati o te oa, te pohoe. Eha te avimentina o te tautiki. Te taupukemoto. Eha te avimentina o te vāa. Te mana o te hakaiki. Te vāa no te awaia, no te haite enāta me te haina. I tēnei, a hakaono ua pāo, a haamao. Me te ehua tautini e i wahane rewa o onhu uefa, tēnei pāvio te heuwhenua. E eva nei tēnei pāvio i te kau kau te pāvio frāni, no te mea ua vai frāni ana tu tātō. A ti uhi i tēnei tauāta. I nohe matao te taupō i wa penitia te pāvio o tō ato whenua. I tō oe makau. No te haato i penia i tō ato māta. I nohe matao te pāvio o tō ato whenua.